A temporada 2016 do automobilismo já está pegando fogo. E aqui no Auto Mais você não perde nenhum detalhe. É hora de acelerar com o Auto Mais Racing. Esse ano o Auto Mais está de olho em todos os detalhes da Stock Car. Hoje temos mais algumas curiosidades e com a participação especial do piloto Rafael Abate. Dá uma olhada. O Velopark é uma pista que eu tenho boas lembranças. O meu histórico nessa pista é muito bom, muito positivo. Quando eu corri na Mini Challenge, que são os Mini Coopers, eu fui em segundo lugar. Quando eu corri no Brasileiro de Turismo em 2014, eu ganhei a corrida. Esse é um traçado bastante curto. Então geralmente a gente chega até 215 km por hora no final da reta. A gente joga a quinta marcha, anda um pouquinho e já tem que frear. A gente faz aqui no final da reta a curva 1, com uma velocidade de mais ou menos 150 km por hora. Uma curva bastante rápida, é uma reta larga e uma curva estreita. Então é uma curva que na largada tem muitos acidentes e na hora de ultrapassar também é bastante difícil. E se você errar, você vai parar, tem alguns tachões amarelos que você pode ver na filmagem. E se o carro sair ali, você vai quebrar o carro. Então a gente não pode errar nessa curva, é uma curva muito difícil, muito rápida e precisa. Inclusive a decisão inicial era largar na reta oposta. Os pilotos fizeram uma votação e a gente decidiu largar na reta principal, mas largar um pouco mais para frente, perto da placa dos 200 metros, para conseguir ter uma velocidade inferior, para os carros se tocarem não ter um toque muito forte e ninguém bater. Nessa etapa a gente tem essa grande novidade, que é a nova carenagem da GM. É a carenagem do novo Cruze, que inclusive não lançou nas ruas, mas a Stock Car já está fazendo essa inauguração, o lançamento da bolha nova. Essa bolha tem uma vantagem em relação à antiga, que era do Sonic, é que a frente é um pouco mais baixa, um pouco mais aerodinâmica. Então o carro deve ganhar um pouco mais de velocidade na reta, se equiparando com a bolha do Peugeot. O Peugeot no ano passado era um pouquinho mais rápido, cerca de 3 km por hora. Então a ideia é que essa bolha fique de igual para igual, mantendo todo o equilíbrio da categoria. Bom, esse ano a gente teve algumas alterações até muito bacanas. A primeira e a principal delas é a segurança do tanque de combustível. É um tanque muito bem feito, tem fibra de carbono, enfim. Nível de segurança eu considero um dos melhores. Segunda parte, o splitter dianteiro do carro foi todo modificado. Ele dá maior pressão aerodinâmica, dá uma refrigeração melhor nos radiadores de água e nos freios. E o material também é de uma qualidade bem superior. E por último, a GM trocou a bolha, que é a bolha do Novo Cruze, que nós vamos estrear aqui em Veloparque. É uma carroferia muito bonita. De olhar, parece que é bem legal. Vamos ver agora o funcionamento da pista. Bom, estou a cara um carro especificamente construído para competição. Então ele tem uma estrutura tubular, vestida com uma carenagem para causar identificação com o carro de rua. Mas todas as suas peças são de corrida. Então ele tem um motor com mais de 500 cavalos, um conjunto de câmbio também especificamente projetado para corrida. E amortecedores especiais, com regulagem, que nós podemos controlar a dureza do conjunto. E é um carro de tração traseira, diferente do cruze de rua. As corridas em rodada dupla são bastante puxadas para o piloto, porque são duas corridas, uma na sequência da outra. Então é uma corrida de mais ou menos 40 minutos e outra de meia hora. A gente tem que ter um bom setup que desgaste muito pouco os pneus. Essa etapa do Veloparque é uma etapa em especial que a gente não vai precisar fazer o pit stop. Então vai ser muito fundamental ter um bom setup que não desgaste os pneus. Se a gente tiver um desgaste alto de pneu, a gente está fora da corrida. Eu tive dois radiadores furados na corrida, um logo no arm-up. A equipe conseguiu trocar rapidinho. A gente foi para a pista, larguei, ganhei algumas posições. Mas infelizmente o radiador furou de novo, teve um probleminha aqui na montagem. A gente trouxe o carro para o box para a segunda corrida, recuperamos ele, saímos para a segunda. Infelizmente um carro quebrou logo na série de box. Eu fiquei preso, então perdi muito tempo. Consegui voltar ao pelotão com o primeiro safety car que teve na corrida. Recuperei algumas posições e chegamos em 21º. Uma corrida bastante difícil, não conseguimos pontuar. Mas eu espero que para a próxima etapa em Goiânia tudo isso melhore e a gente consiga acertar bem o carro para fazer uma ótima prova. Goiânia tudo isso melhore e a gente consiga acertar bem o carro para fazer uma ótima prova.